Música Vamos conhecer uma grande fábrica de enfeites de... Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar pra virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu. Cantemos juntos. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Uma boa tarde pra você, querido devoto e devota de Nossa Senhora Aparecida, presente aqui em seu santuário. Boa tarde pra você que reza conosco neste momento pela internet, pelo Aparecida, ao vivo. Vamos rezar juntos o Santo Terço, nos preparando para logo mais às 15 horas, nós nos consagrarmos a Nossa Senhora Aparecida. Sejam bem-vindos todos aqueles que hoje passam o dia aqui em Aparecida. Você que veio de perto, você que vem de longe, você que veio para pedir, para agradecer. Vamos rezar com fé, com devoção. Queremos no início deste Santo Terço, saudar você, querido devoto e devota de Nossa Senhora, que faz parte da família dos devotos. Muito obrigado pelo seu sim, obrigado por ser missionário conosco, obrigado por nos ajudar a evangelizar. Você que ainda não faz parte, se inscreva. Ligue para 0300 210 1210 e faça parte da nossa família. Nós vamos iniciar com o oferecimento do Santo Terço, nos coloquemos em pé e vamos iniciar com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olhando para a imagem de Nossa Senhora, aqui no presbitério, vamos colocar diante da Mãe Aparecida, nossos pedidos, nossas intenções. Queremos rezar pelos aniversariantes deste dia, os que celebram o dom da vida, completam mais um ano de existência. Rezamos pelos casais que celebram aniversário de casamento. queremos rezar também, olhando para a Nossa Senhora, queremos pedir que a Mãe Aparecida interceda por todos os seus filhos e filhas que precisam de ajuda neste momento, os que passam por necessidades, os que sofrem com a violência, com a fome, com o desemprego. que a Mãe Aparecida nos proteja, nos conduza sempre a Jesus, que é caminho, verdade e vida, que nos conduz ao Pai. E você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco neste momento, pela internet, pelo nosso canal no YouTube, pode colocar suas intenções, seus pedidos, nos comentários. Ao longo de todo o Santo Terço, nós vamos mencionando aqui, as suas preces e os seus pedidos. Rezemos juntos, meus irmãos e minhas irmãs. Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar, contemplando os mistérios da nossa redenção. Concedem-nos pela intercessão de Maria Santíssima, a quem nos dirigimos, as virtudes necessárias para bem rezá-lo, e a graça de ganhar as indulgências anexas a esta santa devoção. Rezemos juntos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, São Pedro Canísio, rogai por nós, podem se sentar irmãos e irmãs presentes aqui no Santuário Nacional, eu convido a já se colocar aqui no presbitério, quem for rezar conosco o primeiro mistério. Meu irmão, minha irmã, nós hoje rezamos os mistérios gloriosos, lembramos da ressurreição de Jesus, a vinda do Espírito Santo, sobre os apóstolos e Maria, reunidos em cenáculo, lembramos também de Nossa Senhora, que a assunta aos céus, é coroada como Rainha do Céu e da Terra. Cantando, nos preparamos para rezarmos juntos o primeiro mistério. Lembrando, você que reza conosco neste momento, pelo nosso canal no YouTube, mande as suas intenções, através dos comentários, ao longo do Santo Terço, nós vamos mencionar o seu pedido, a sua intenção aqui. Cantemos. Meu coração me diz, o amor me amou, e se entregou por mim, Jesus ressuscitou, passou a escuridão, O sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Meus irmãos e minhas irmãs, quem reza conosco o primeiro mistério, é a Nádila de Itaocara, e nós vamos neste momento, também colocar as intenções, daqueles que rezam conosco pela internet. A Débora Lesse, de onde ela fala, ela não colocou aqui a cidade, coloque também a cidade onde você reza conosco. Ela pede, que Nossa Senhora olhe pelos enfermos, desempregados, por nossas crianças, idosos de todo o nosso Brasil. Amém. Rezamos pelas suas intenções, Débora, a Eliane Nicolete, pede a mãe aparecida, que interceda ao seu filho Jesus Cristo, por ela, pelo seu esposo, estão com dengue. Se cuidem, meus irmãos, minhas irmãs, e pedem também, para que Deus proteja, o seu irmão, Haroldo, e toda a família. Línia, boa recuperação, para você. Nós vamos também, agora, escutar, os nossos, as intenções, os pedidos, da Nádila, que reza conosco, o primeiro mistério, do nosso Santo Terço. Pai nosso que estás no céu. Quais são suas intenções, Nádila, por quem você quer rezar? Hoje é meu aniversário, agradecendo a Deus, pela oportunidade de estar aqui, e por mais um ano de vida, e pelo milagre, da minha filha, estar grávida, depois de cinco anos tentando, e não conseguia, Nossa Senhora Aparecida, deu esta graça a ela. Amém. No primeiro mistério, nós contemplamos, Jesus que ressuscita dos mortos, aprendemos a praticar as virtudes, da fé e da confiança em Deus. Rezemos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo e do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, Santo Afonso, rogai por nós. Muito obrigado, Nádia, por rezar conosco este primeiro mistério, parabéns, Deus abençoe você, todos os aniversariantes deste dia, cantando, nos preparamos para rezarmos o segundo mistério. Pode cantar. Por entre aclamações, o Espírito se derramou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Adoremos a Deus, louvores. No segundo mistério, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu e aprendemos a aumentar a esperança e o desejo do céu. Reza conosco pela internet o Moisés Melo, da cidade de Itatinga, São Paulo, e pede pela sua família, pede também por todo o Brasil e por todo o mundo que tenhamos um santo e feliz Natal. Amém. Um abraço a você, Moisés, a toda a sua família, Melissa Lidman, pede proteção e saúde para Rodrigo, Rosa, Melissa e Mike. Gratidão pelas bênçãos e graças recebidas até aqui. Louvado seja Deus, Melissa. Obrigado por rezar conosco. Quem reza conosco também é o Gabriel, que mora na cidade de São José da Barra, em Minas Gerais, que faz aniversário de emancipação política. Hoje, peço pela cidade de São José da Barra e por todos os seus habitantes. parabéns a você que é de São José da Barra e reza conosco o Santo Terço. Parabéns a todos os munícipes de São José da Barra, Minas Gerais. Quem reza conosco, o segundo mistério é a Vanessa. Vanessa, que é de Praia Grande, e ela vai colocar neste momento suas intenções, seus pedidos. Boa tarde. Eu me traz aqui hoje rezar pela minha família, pelos meus filhos Pedro e Júlia, pelo meu namorado Pedro, pedir pela saúde dele, pelos filhos dele, Felipe e Léo, pela neta Georgia, pela Gabi e pela Lívia, e pela minha sogra Dona Lúcia. E recentemente eu fiquei desempregada, então eu vim aqui pedir essa graça de recolocar, de ser recolocada no mercado de trabalho. Amém. Vamos rezar juntos o Pai Nosso, depois a Vanessa reza a primeira parte da Ave Maria, nós rezamos a segunda parte. Juntos. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do nosso ventre, entre as mulheres, bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Dentre as mulheres, bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como horta no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito obrigado, Vanessa, por rezar conosco, e cantando nos preparamos para rezar o terceiro mistério do nosso terço. Amém. 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 de Deus sobre os apóstolos e Maria reunidos em cenáculo. Neste mistério nós pedimos a graça de termos zelo pela salvação dos nossos irmãos. Reza conosco a Maria de Fátima Fagundes Pires de Itabirito, Minas Gerais e ela pede a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, proteção por todos nós pela paz no mundo. Maria de Fátima, grande abraço, rezamos com você e por você. Andréa do Carmo pede bênçãos para seus filhos Reinaldo, Renan, Riquelme e também para seu esposo Reinaldo pela sua saúde. A Andréa é de São Paulo, mora no bairro Freguesia do Ó. Rezamos por você e por toda a sua família, Andréa. E quem coloca também seus pedidos é a Edna Regina de Melo, que está aqui colocando pelas intenções da sua família, desejando uma boa tarde a todos nós que estamos aqui no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Abraço, Edna, Deus a abençoe. Quem reza conosco o terceiro mistério é a Joelma, de Tocos do Mugi, Minas Gerais. Neste momento ela vai colocar suas intenções e seus pedidos. Quero colocar pela intenção do meu sogro, que Nossa Senhora leva uma gota do sangue misericordioso de Jesus sobre a química e a rádio que Ele está fazendo. Peço também saúde para o meu pai, para minha mãe, meu pai José, minha mãe Maria e por todos os doentes da minha comunidade, da minha cidade. E também peço que Nossa Senhora cubra todos nós com seu manto sagrado e nos traga muita saúde, paz, muita felicidade, muitas bênçãos sobre as nossas vidas. Amém. Rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-me, livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São Pedro Canísio, rogai por nós, São Geraldo Magela, rogai por nós. Joelma, muito obrigado por rezar conosco o terceiro mistério, nos preparando para rezar o quarto mistério. Vamos cantar juntos, você que participa conosco pela internet, coloque suas intenções nos comentários dessa transmissão, você que acompanha pelo nosso canal no YouTube, nós vamos apresentar seus pedidos, vamos rezar juntos com você e por você. Cantemos. Maria concebida sem culpa original, trouxeste a luz da vida na noite de Natal, tu foste imaculada na tua conceição, ó mãe predestinada da nova criação, Maria da Assunção, escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Maria da Assunção, escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós. No quarto mistério nós contemplamos, meus irmãos e minhas irmãs, a Assunção de Maria ao céu e lhe pedimos que nos alcance uma boa morte. Queremos neste quarto mistério, rezar por todos aqueles que faleceram, nós nos unimos a mãe do Padre Camilo, nos unimos a família do Padre Camilo que se despediu da sua mãe e nós pedimos que Deus a conforte, que Deus a acolha no seu reino de amor, conforte os familiares e todos aqueles que neste momento passam pela mesma situação, aqueles que se despedem dos seus amigos e familiares, tantas pessoas que neste dia voltam para o céu, para junto de Deus. Quem reza conosco pela internet é a Júlia Onofre que pede a Jesus que nenhum mal atinja a ela e a sua família, ela pede também proteção contra assaltos, contra roubos, acidentes, enfermidades, pede também a Nossa Senhora que proteja suas filhas, seu pai, toda sua família, nós rezamos pedindo proteção para todas as nossas famílias. Edna Regina de Melo está também rezando pelo Padre Cristiano Manuel da Paróquia São José Operário de Itaim Paulista, que faleceu no dia 13 de dezembro, por todas as almas do purgatório. Amém, Edna. Rezamos pelas suas intenções. Luísa Maria de Martinho Campos, Minas Gerais, pede oração por Sebastião, Luísa, Maria de Lourdes, Ana Luísa, Daniel, Vitor, Geralda, por seu filho Éder José de Carvalho e pela alma do seu pai José Vitor. E uma mãe também está aqui presente no Santuário Nacional, a mãe do Adriano de Souza Freitas, de Taubaté, veio agradecer uma graça alcançada, uma graça recebida. O Adriano que foi submetido a uma biópsia e com a graça de Deus, não deu nada de grave, está bem, está com saúde, veio agradecer a mãe aparecida por esta graça. Quem reza o quarto mistério conosco é a Fátima, a Fátima que vai colocar neste momento as suas intenções. Fátima que é de São José dos Campos, aproveito para rezar por todos os meus familiares de São José. Pode apresentar seus pedidos, Fátima. Primeiramente eu quero agradecer a Mãezinha Nossa Senhora por eu estar aqui hoje. Eu peço pelas vítimas da guerra, por todos os enfermos, em especial para o meu grupo de oração Caminhando com Maria e para a minha pastoral da acolhida da Igreja Nossa Senhora de Lourdes em São José dos Campos. Amém. Rezemos juntos o Pai Nosso. Na sequência, a Fátima reza a primeira parte da oração, Ave Maria, e nós rezamos a Santa Maria todos juntos. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-me, livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Muito obrigado, Fátima, por rezar conosco este quarto mistério. Nós vamos nos preparar para rezarmos juntos o quinto e último mistério. Você que está chegando agora, não tem problema, seja bem-vindo. Meu irmão, minha irmã, coloque seus pedidos, suas intenções, a cidade de onde você reza conosco, nos comentários dessa transmissão, e nós vamos rezar por você e com você. Cantemos juntos. Quem é essa mulher, tão formosa, vestida de sol? Quem é essa mulher, tão bonita como a rebô? Quem é essa mulher, coroada com estrelas do céu? Quem é essa mulher, de sorriso meigo, doce como o mel? Cantemos juntos. É Maria. É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Senhora da Luz É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Senhora da Luz Quinto e último mistério Convido você que está aqui na Capela de São José a se colocar de pé Quem desejar rezar de joelhos, fique à vontade No quinto e último mistério, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra e lhe pedimos a graça da perseverança final Reza conosco a Joselena Brito Ela pede oração por sua mãe Bernadette pela saúde e paz na vida de toda a família que Deus derrame muitas bênçãos sobre eles Rezamos por você e por sua família Joselena Brito Eduardo Castro Oliveira reza por toda a sua família e pelos amigos E está aqui desejando que a paz de Jesus o amor de Maria esteja com todos presentes aqui no santuário Ele reza de Maracanau no Ceará E pede também por Amanda Sua amiga de comunidade Faz aniversário hoje Pelo seu tio também Nós rezamos Eduardo por todas as suas intenções Tá bom? Deus abençoe você E todos os pedidos que você traz no seu coração Quem reza conosco o quinto e último mistério É a Liana Ela é de Campos dos Goitacazes No Rio de Janeiro E vamos acolher neste momento As intenções que ela vai apresentar Eu agradeço a Deus E a Nossa Senhora Por todas as bênçãos e graças derramadas A mim e a minha família Nesse ano de 2022 Peço pela minha comunidade Do Sagrado Coração de Jesus Pelo meu pároco Padre Murialdo E saúde Para todos aqueles que Trouxe no coração Me pedindo intenção de oração Que sabiam que eu ia estar aqui E pediram orações E também pelo aniversário hoje Do meu genro Igor Henrique Trinta anos Amém Vamos também Colocar nesse último mistério Tantas pessoas que nos pediram orações Como fizeram para a Liana Também as pessoas ao se encontrar conosco Sempre pedem Reze por mim a parecida Peça a mãe a parecida por mim Então nós colocamos Todas essas intenções No coração materno de Nossa Senhora Rezemos juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendito é o fruto Do vosso ventre Amém Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Assim como é no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Santo Afonso Rogai por nós São Geraldo Rogai por nós São José Rogai por nós Muito obrigado Liana por rezar conosco Um abraço para todos de Campos dos Goitacazes E nós concluímos o nosso terço Rezando juntos o agradecimento e também a salve rainha Rezemos juntos Infinitas graças Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre Tomai-nos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais nos agradecer Vos saudamos com a salve rainha Salve rainha Mãe de misericórdia Vida do Sul Esperança Nossa salve A vós Drandanos degredados Filhos de Eva A vós Suspirando Gemendo E chorando Neste vale de lágrimas E a pois Advogada Nossa Esses vossos olhos misericordiosos A vós vão ver E depois Desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Ó Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Meu irmão, minha irmã Muito obrigado pela sua presença Aqui no Santuário Nacional Daqui a pouquinho nós teremos início A consagração a Nossa Senhora Aparecida Obrigado você que rezou conosco Pelo Aparecida ao vivo Continue conectado conosco O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida De São Pedro Canísio De São José Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Cantemos Em cada passo Em cada prece No menor gesto Lá estarás No meu silêncio No meu fala Mãe vem comigo Sempre está Nas minhas Amém 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 Amém